Eu sou Cícia Monteiro de Falco, Cecília, e eu moro na Flórida, nos Estados Unidos, e sempre fui uma pessoa muito ativa, muito do tipo esportista, e em 2011 eu tive um acidente que lesou a cartilagem dos dois lados do quadril, nos dois joelhos, na coluna lombar, e por seis anos os médicos falaram que só a cirurgia ia resolver o meu problema, e me recomendaram não fazer praticamente nada, uma fisioterapia sem nenhum levantamento de peso, e sete anos depois eu já não consegui andar. Daí foi que eu, não podendo fazer a cirurgia porque eu tenho alergia a metais, eu comecei a procurar alternativas, e conheci o trabalho do autor da própria saúde. Eu já tinha tentado tomar vários anti-inflamatórios, e todos causavam gastrite muito intensa, tomei o memprasol por muito tempo, e chegou um momento que eu desisti dos anti-inflamatórios, eu preferia a inflamação do que as consequências dos efeitos colaterais. E quando eu conheci o autor da própria saúde, eu conheci as plantas medicinais, e conheci a maravilha do anti-inflamatório do açafrão. Eu não tenho nos Estados Unidos acesso a todas as plantas que podem me ajudar, aqui eu estou agora, para conseguir levar todas elas para lá. Então, só o açafrão e a erva de São João, que era o que eu tinha acesso para a minha artrite, já me ajudou brutalmente. Então, eu comecei a diminuir a dor, e ao momento que eu fui diminuindo a dor, eu comecei a fazer fisioterapia, comecei a exercitar. Eu finalmente estou no ponto que eu consigo imaginar o dia que eu vou sair correndo de novo, coisa que há dois anos atrás eu já pensava assim, quando que eu vou ter que me render à cadeira de roda, porque era o caminho que a vida ia me levar se não fosse o Daniel Forjais, o doutor da própria saúde, e alguns outros terapeutas naturais, e pessoas que batalham pela saúde natural, de maneira natural, têm me ajudado. As pessoas falam assim, ah, o Daniel me curou, o Daniel me ajudou, o Daniel... Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, o que eu fiz foi, talvez, buscar uma informação e disponibilizá-la. É isso que eu fiz. Quem curou você foi você mesmo. Porque se você não tivesse tirado a bunda da cadeira, e tomado a iniciativa de fazer, você estaria na mesma condição. Eu não faria nada disso, até porque eu estou a quilômetros de distância de vocês, eu estou a milhares de quilômetros da Cissa. E se não fosse ela querer e buscar esse conhecimento, e ter a coragem de colocar isso em prática, isso nunca teria acontecido. A senhora não teria melhorado. Vocês não teriam melhorado, se vocês não tivessem acreditado e colocado isso em prática. Então, quem melhorou a condição de vida de vocês, ou quem curou vocês, ou quem tratou vocês, foi você mesmo. Eu simplesmente fiz uma sugestão, disponibilizei, fui uma ponte. É isso. Isso. E cada um tem que ser o autor da sua própria saúde. E é isso que a Cissa fez. Cissa, se você, antes de tomar o açafrão e tudo mais, se você pudesse mensurar o tamanho do seu desconforto, da sua dor, de zero a dez, seria quanto? Dez. Você já não se movimentava mais sozinha? Não, eu precisava da dor, eu levantava com a ajuda dos braços, as pernas não tinham mais músculos. Eu fui perdendo toda a força. Quando eu fui na fisioterapeuta pela primeira vez, ela pediu para levantar a perna. O cérebro não lembrava aonde mandar o impulso. Eu precisei fechar os olhos e lembrar a memória emotiva de levantar a perna para conseguir desencostar ela da cama de exame. Essa era a minha situação. Era gravíssima. Quanto tempo tomando açafrão para sentir um resultado significativo? Em um mês. Um mês? Em um mês eu já comecei a melhorar. De que forma você fez esse tratamento? Eu comecei com o chá e hoje em dia eu já não tomo mais o chá. Eu fazia chá três vezes ao dia. Hoje em dia eu coloco no meu iogurte, no meu kefir, que eu faço de manhã. Eu coloco o açafrão, eu coloco a groselha indiana, coloco canela em pó e eu tomo todo dia minhas duas colheres de açafrão, minhas duas colheres de groselha indiana no meu kefir. E hoje, se você puder mensurar o seu desconforto, a sua dor, de 0 a 10, quanto é? Normalmente ela é 1, 2. Isso é incrível. O poder das plantas, o poder do exercício. Algum efeito colateral você sentiu durante esse período de tratamento? Não, só a frustração de não ter começado antes. Você tem feito exames com ressonância? Então, eles fizeram uma ressonância recente. A ressonância ainda mostra bastante dano. Quer dizer, ela mostra dano. Eu tenho osso no osso, praticamente nenhuma cartilagem é visível ainda na ressonância. Tem muitos esporões ósseos ainda. E a lesão no quadril direito é maior do que no quadril esquerdo. Entretanto, eu não tenho nada quase de dor no quadril direito. A dor sempre vem no quadril esquerdo. Que foi o quadril que eu apoiei por muito mais tempo, porque antes do eu direito. Então, ele está fora de lugar. Então, acho que ainda falta isto para ele conseguir chegar no nível que está o outro lado do quadril. E quando você vai ao seu médico lá nos Estados Unidos e ele fala para você, olha, você vai ter que tomar isso, vai ter que tomar aquilo. Você fala, doutor, eu estou tomando só açafrão com kefir e groselha indiana. E tenho esse resultado, né? Qual que é a reação dele? Eles sempre falam que eu tenho que tomar o anti-inflamatório. E aí eu falo, eu já tomo açafrão. E aí eles vão mostrar que nem sempre o açafrão funciona. E aí eu abro a minha pastinha e tiro as pesquisas científicas para mostrar para eles. Quando eles propõem qualquer outro remédio para dor, eu falo, não, não, muito obrigada. Eu conheço os efeitos colaterais, porque eu já tentei todos eles. E eu vou de novo nas pesquisas. E a groselha indiana, eu acabei de entregar a pesquisa para o ortopedista que eu vi na última semana. A gente está falando de qualidade de vida. Ela é uma pessoa que não pode fazer a cirurgia. Ela não pode colocar a prótese. Então, pela medicina convencional, o destino dela é ficar numa cama. Tomando morfina, talvez, em determinado momento, porque não teria mais condições. E hoje ela está aqui, viajou oito horas, se desgastou para caramba para estar aqui. E está aqui em pé, conversando com a gente, mesmo não tendo mais cartilagens suficientes no joelho, na bacia, na coluna. E isso é resultado das plantas, né? E isso é maravilhoso. Obrigado, Cissa. Obrigada a você, Daniel. E tem mais um detalhe. Quando eu comecei a fazer exercício, tem uma máquina lá que a gente senta e coloca a perna, né? Eu tinha que ficar nessa distância, porque a perna não me dobrava mais. Agora ela já vem até aqui em cima. Não vou levantar agora, porque não vai chegar, porque eu viajei. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Com certeza. Com certeza. Se eu conseguir, todo mundo consegue.